Oi pessoal, estou de volta. Só hoje eu vou fazer um vídeo para colher a minha pimenta com biquinho. Ela está carregada e ela também está com as pimentinhas que já estão caindo sozinha, porque já está passando do tempo. Então, eu vou fazer a colheita dela, aproveitar para não perder. É só aproveitar e aproveitar para dar uma curtida. Aproveitar e curtir. O pessoal já colhi a pimenta. O prato bem cheio. Olha o pezinho como ficou. Ainda ficou umas pimentinhas, com as pimentas aqui verdes. Pessoal, olha, como eu falei daquele painel que eu disse que eu ia terminar, depois eu ia mostrar ele, ele ficou assim, ó. As duas orquídeas, está dando bruto, elas estão com um brotinho novo. E eu inovei o painel, ficou desse jeito. Fazer ele pintadinho. Aí o lugarzinho dele aí agora é aqui. É a pimenta. Aquela pimenta que eu andei colhendo no outro vídeo. Olha, ela está com as pimentas grandes já. Ela está cheia de pimenta. Estou difícil pegando com muita claridade. Mas ela está cheia de florzinhas também. Tem florzinha e pimenta também. Ela tem bastante pimenta aí no meio. As cores não deixam, está filmando. Mas ela está cheia de pimentinha nova. Olha, pessoal, meu pezinho de geló, olha o que tem aqui. Tem um gelózinho no pé. E ele ainda está com florzinhas. Cheio de florzinha. Tem aqui o meu pezinho de mexerica, que é onde eu colhi uma mexerica uma vez. E agora ele está com uma mexeriquinha ali, olha. Aqui, pessoal, a minha alha, as vagens que eu falei. Também com uma vagem. Deixa eu ver, está tudo molhado. Pessoal, e aqui, olha, minhas mudas de alface, que agora, né, andando de sol aqui, estão todas murchas. Essa que eu falei que eu vou ter que replantar as mudinhas. E meus pezinhos de abanite. Estão bem grandinhos. As cebolinhas que eu andei cortando da outra vez. Elas já andaram melhorando um pouco mais. Usando, olha só. E aquelas mudas que eu cortei bastante, a outra vez também. O meu suor já aumentou bem. Gente, e aqui tem a minha floreira com as minhas cenouras. Cenouras. Outra vez eu tentei mostrar. Tem a cenourinha aqui. Ela está muito novinha, mas não dá para ver. Não, ela está muito miúdinha. Não mexeu muito, não. E aí, pessoal, aqui as minhas mudas de salsinha. E a cebolinha. Curta, se inscreva. E muito obrigada às pessoas que curtem o canal, que me seguem o canal. E obrigada e até a próxima.